Última partida Diamond contra Diamond Irão se enfrentar Essa aqui eu acho que vai ser a melhor partida Do campeonato de hoje, mano Acredito eu que vai ser a melhor A melhor foi a do bronze, mano, a do bronze foi legal Que foi aquele guerreiro lá que deu pra ver Que era smurf, né, mas vamos ver esse crime do Diamond Olha sim, mano Vai ter em sec, família Confesso que se eu fosse pra escolher Um draft, mano, eu acho que o draft Da equipe direita tá melhor, hein, mano Eu se fosse pra escolher um Eu acho que vai ser o jogo mais criminoso De hoje, Heratim Eu também espero isso, cara E é o que a gente falou mais cedo ali, nossa expectativa São as piores pros diamantes, né Vamos embora, então Vou botar em game Então vamos para a partida A última da série aí, rapaziada Diamond vs Diamonds Aqui na 15 Cup, presente Uns com tantos, outros com tão poucos E olha só a briga no topo Já, já tomou o puxão ali o Darius O Quezinho encaixa uma chuncada Dá um dano, mas acaba que fica por isso mesmo Enraizado e puxado aqui em cima O Darius foi pra cima Ligou o fantasma Tentou jogar pra longe, mas eu Olha o flash do Shinzau Juntamente com o Darius Foi estimulante na mão do Darius Primeiro abate da equipe vermelha Na mão do Darius O José E realmente o Shinzau Hiciu o suporte primeiro Llegou a top laner E sacou o flash de... Juntzau vai tentar a blase espanola um pouquinho Também no tornadito Que passou lá quase Regando no gordito Lezade puxou da espanita Puxou lá o Wave E ficou por isso mesmo Ruré Olha lá os dois Django Se enfrentando no dragão O Shinzau O Shinzau não tem flash Senda a favorado Mas da bot lane vermelha Tá mais perto Olha o Lessin Demorou esmaitar A Sorakinha tá doido 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 Que bom isso também É isso Mas agora O Dragão pode acabar sendo pega ali por ele O Dragão vai começar a bater na equipe vermelha A Nami e a Zaya tá sem mana ali A Kaiça Não vai conseguir treitar Eles vão pra cima Meu Meu Que crime Não quis ser afogado Eu adoleci Sobrou o Raulzinho com a sua Kaiça Os dois bonecos da Fadinha Tá botando pra correr E é isso mesmo Mano Eu tô falando Boneco de Fadinha É doideira Ai meu Deus do céu Dois mil de vida no Aralto O Shinzau pode tentar um roubo Vai pra cima Será? Roubou Roubou o Aralto É incrível Catelã E chegou o Mordecaiser Ultimente vai tentar matar o Shinzau Sucuba Foi sucubado Pega Galil Aperta pra gente Taquinha mágica Só pra gente ver o quanto de ouro Que o Darius vai pegar agora Nesse recalto Três mil de ouro Três mil de ouro A última vez que eu vi Três mil de ouro Foi em 1480 Antes daquele Pedro Alvarez Cabral Lá roubar tudo que a gente tinha Pega 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 Já na botnene O Lessin vindo aqui Pegando uma posição mais cachorra Juntamente com a Miss Suprema O Walker que vai ser o setup É o ADC que faz o setup Já pegou o primeiro Eliminada muito fácil Vai cair o meu jogador Ai Realmente a gente vê aí O gold que agora a N tem É um pouquinho superior a Soraka Mas lá no top é muita vantagem Só que toda essa vantagem que tem no top A Zaya tem de volta em cima da KS E a Jana Nami Então esse jogo aqui vai ser bot lane Contra top lane E Kaikan Baseado nas suas ranqueadas aí Nos últimos anos Quem ganha? Bot lane ou top lane? Eu devo informar que o Darião ali Quando ele aparece Ele causa uma presença Que a Zaya não causa O Naruto O Naruto O Naruto O Railander Dá de cara com o Castelã E com o Rick Vento Que flacha na cabeça Do Darius perdido Rick Vento Não é pra ir Que você vai ficar seguindo Olha o Darius Que o Kaikan falou 6x0 ali no abate No Darius Ele tá esperando o gold O Darius é igual um Trojan Galinho Ele é igual um Trojan Você não percebe Ele se infiltrando ali No seu computador E quando você vê Ele já destruiu tudo Uma ameaça Ambas as equipes Estão reunindo Já estartou o dragão A equipe vermelha Mostrando um domínio maior Em objetivos Segundo dragão garantido Talvez vai ter luta Olha a N Tá se posicionando Querendo ir pra cima Tá tentando ligar Não ligou o Predator E ficou por isso mesmo Viu José Há pedidos do chat Mano Vou escutar o Na Escuta Vou brotar aqui primeiro Na equipe azul E ver como eles estão Se comunicando Ó Tô na sala dele Olha lá Marquinhos Ó O cara percebeu Que eu brotei Tô ligeiro Meu menino Sem ele eles não lutam Calma Calma Agora eu tô sem ult pra essa fight Ó Tô 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 Só que o Galo Ah tem Aralto Ele vai levar Vai soltar o Aralto Dock Vou pra equipe vermelha Vou escutar a equipe vermelha Vou brotar em um mid Ah não Pode repassar ela Só derrubou Só derrubou Cabecearam Tem um Aralto Nós tá tomando Segunda cabeçada É isso Paisão Ó Nós tá tomando spoiler Galera Vou voltar lá pros caster Meu Deus Vocês tão falando De salsicha Aí família Vai ser Doe nada A salsicha Do galinha Eu tomei Foi muito spoiler Ali família Entrando lá Olha o Vitinho Vai dar picada Do cartelão Olha só o Vitinho Que vai perder Muita vida Ultimente usada No jogador errado Ele muda o Shinzal O Shinzal pode ser abatido Ali no meio Por Luizinho Vitinho O Vitinho tá fora de posição Ele pode dar se chatear Ele vai ser morto No meio Vitinho Olha aí Tá perdida E vai ser Torre no mid Pra equipe azul Depois de três abates Totalmente Desconexto Da equipe vermelha Não souberam Se posicionar Não pensaram Muito no que Estava fazendo Mas eles ainda Tem um Aralto em mão Ali que provavelmente Vai ser usado Daqui a pouquinho José Era Aralto top Aqui Foi uma péssima escolha Nosso Naruto Highlander Eu acredito até Que esse Naruto Highlander Há uns dois Dois anos atrás Esse cara me chamou De eterno mestre E hoje ele está aqui Na 15 Cup Diamante Eu tenho quase certeza disso Esse nick Esse nick está familiar Também Eu não vou mentir Não Olha o relato E o tweet Na tela Da Renata Mengão Os suportes Da 15 Cup Está zero Impact Aí Olha só o Vitinho Agora As furezas da Jana Utilizadas Eles vão para cima Do Vitinho Ele vai tentando Casar algum dano Usa o flash Para sair vivo Tem gold também Para correr Ele sim não consegue Encaixar um da Sony Que fica por isso mesmo Essas diferenças Dá porque no top O Darius A gente já tinha comentado Lá no bot A Zayah e a Jana Estão na frente Olha só o Magu Ele vai para cima Da Jana A Zayah toma em sec Ele vai ficando Meu Deus Olha ele Meu Deus Meu Deus O Mordecai Ele teleportou No meio de todo mundo Ele entrou Pelo Vitinho no chão Família O que acabou de acontecer O Nessinha entrou Para tentar fazer em sec Mas ele que tomou em sec Caiu no próprio conto Do vigário E vai pagar caro Porque é dragão Para a equipe Vermelha Caicã Pera aí O Tuquinha falou Que tem smurf De bronze Nesse jogo Tenho certeza Meu Deus É smurf reverso Agora mano Dragão estartado Pode ter um roubo Do lecinho Já prepara a voz Toboco Que rega A equipe vermelha Agora vem com o Vitinho Fechando todo mundo Ele já grava o Catelan Ele vai dando bastante Dano Mas ele está perdido Está no meio de quatro jogadores Ele usa Ultimente no alvo errado Tsunami Ele continua ali no meio O Slinks É obrigado a flashar Para sair vivo Mas vai sair do lado da N Que tem ali também O boost do Raulzinho Não está maluco Raulzinho Está vivo Mas será que cura muito Caralho Meu Deus Vai voltando agora na fight É muito dano Para cima de todos Os jogadores da equipe vermelha Que vão saindo ali Já com medo da Biazinha O Raulzinho O Vitinho vai ficar para Deus E meu Deus Essa equipe vermelha Só tem os mini pessoas O jogo parece que empatou novamente José Não tem tanta vantagem assim não Viu São aqui Dois 3K de ouro ali Mas eu acho que dá para falar Que está parelho Ok O Baron Startou pela equipe vermelha E quando o Vitinho zoneia Viu galinha A Soraka está indo checar Ela que sentiu Vitinho Vai para cima Ele já puxa a Soraka Ultimate da Jana Vai tirar todo mundo Ultimate do Vicin também Levantando todo mundo Meu Deus O Mordekaiser O Toldaros está louco Não vê um Vai para cima A Soraka está full life Ela não morre Quem escurralzinho Já morre lá em cima Para o Mordekaiser Meu Deus Vitinho O Vitinho está de pé Ele quer jogo O Mordekaiser Ai Sucuba O Mordekaiser vai fazendo Dimensões lá para cima É abatido o Vitinho Flash O Rylander vai para cima É um drenário no ar Como que isso ainda dá para cima Mano E o jogo volta a ficar 50-50 Com uma pequena vantagem Para a equipe azul E olha o Vieno Participando no Twitter Galera Mandou um Fala da Nama Essa aqui O pode ser que vai garantir O ancião Para a equipe vermelha O Vitinho vai para cima Já usou a QSS Para sair da Ultimate Muito dano para cima Do Sphinx Ele já usa o seu Davi É neutralizado pelo Vitinho Eles podem entrar com o José Vamos ver o que vai acontecer Marquinhos Esse dragão já tinha que estar Sendo iniciado Está entrando duas levas De ondas de Minions Tanto pelo Meet Quanto pelo Bot Quanto mais a equipe vermelha Ficar perdida Pior eles ficam Vixi Flashou que foi para cima Pode continuar Pegatou o Flash Agora já vai eliminando ali o Darius Caiu o Darius também Mas tem o Jada Da Zaya trocando Muito dano para cima Da Biazinha que é eliminada O Walker tenta sair vivo O Raulzinho usa sua Ultimate Vai acabar sendo eliminado Também o Walker Usa as ondas O Raulzinho fica muito low Ele morre Não vai para cima do Walker Ele morre agora Olha a base José Olha a base Olha a base Olha o Aide É GG Tempo Tempo A Soraka está ganhando tempo Vai ganhar Pega a equipe azul Galinho E batemos 17k galera Ficamos maluco Que isso é logo Os 5 Tchau Tchau, tchau.